Pessoal, vamos falar do atentado que o Gabriel Monteiro sofreu na noite de ontem. Um negócio bastante preocupante, tá? Essa notícia foi sugerida pelo Rodrigo Pereira e pelo servidor público do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever também no canal e ativar o sininho, né? Pois bem, o Gabriel Monteiro dispensa apresentações. Ele é um soldado da PM, na verdade, ex-soldado da PM aqui do Rio de Janeiro. Ele começou a fazer vídeos no YouTube com conteúdo conservador, patriótico, coisa e tal. Um discurso extremamente de direita. Conquistou muitos fãs aqui no Rio. É um cara que tem uma popularidade muito grande, tanto no YouTube quanto na vida política. Houve uma época, em determinado momento, ele brigou com a direção da PM aqui do Rio. Acusou a direção da PM de ser de corrupção, de problemas internos e coisa e tal. Aí teve um processo para expulsar ele da PM. Eu não sei se esse processo chegou até o final, se ele foi expulso da PM ou não. Mas isso não interessa, porque nas últimas eleições ele se candidatou a vereador aqui no Rio de Janeiro e foi eleito com um número bastante significativo de votos. Então ele está com uma carreira política bem pavimentada aí à frente dele. Eu acho que provavelmente não interessa a ele mais a vida de soldado e coisa e tal. Mas é inegável que ele continua muito ligado com essa vida militar, com essa visão de mundo. Por quê? Primeiro porque ele continua sendo identificado como um PM. E segundo porque a carreira política dele é no sentido conservador e coisa e tal, de direita, esse tipo de coisa. E o que aconteceu exatamente? Ontem, dia 1º de agosto, ele estava dando uma festa para uma criança, uma ação de caridade dele. Ele foi em Quintino, que é um bairro aqui da periferia do Rio de Janeiro, e foi dar uma festa para uma criança, uma ação de caridade e coisa e tal. Parece que a criança tem algum problema de saúde. Eu confesso que eu vi isso aqui em algum lugar, mas não estou lembrando exatamente o que era. Enfim, ele foi dar a festa lá para a criança e, em determinado momento, quando ele saiu na rua para pegar presentes que estariam no carro, ele foi alvejado, tiros de fuzil, vários tiros de fuzil contra ele. Então ele se abrigou dentro de casa. Segundo ele, ele estava armado, tinha outras pessoas armadas com ele, mas eles evitaram trocar tiros com os bandidos porque temiam pelas crianças. Era uma festa de crianças, gente, uma festa de aniversário de crianças. Então, realmente, foi uma boa decisão eles não piorarem a situação trocando tiros. Chamaram a polícia, a polícia mandou um destacamento para lá e os bandidos fugiram e coisa e tal. E ele se safou dessa daí. Ele mostrou as fotos do carro que foi atingido, está vendo? O carro dele foi atingido por vários tiros de fuzil. E aí você tem agora a grande questão. Tem um vídeo também que ele botou aqui na rede social dele, da ação. Ele está falando aqui, não foi um mero ataque, eles planejaram o melhor momento. Inúmeros bandidos do comando vermelho de fuzil quase mataram uma guarnição da PM, ficaram durante muito tempo querendo invadir a casa onde eu estava. Quem mandou matar Gabriel Monteiro? Isso é uma pergunta que eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar nisso daí porque... Começou, hein? Calma aí. Tranquiliza aí, tranquiliza aí, deixa atirar. Está protegido, deixa atirar. Tranquiliza. Fala aí, irmão. Consigo, está aqui. Os vagabundo estão querendo entrar e a gente está mantendo aqui. Já teve três tiros já. Fica ligado aí, fica ligado aí. Vem, 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 sai daí câmera, sai daí câmera. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Deixa comigo. Calma, calma. Vem aqui atrás. Estou vestido. Segura aqui. Qualquer veículo que a gente vai, eu sento nessa posição aqui. E eles conseguiram acertar ali. Aqui. Aqui. Um aqui também. Primeiro. Isso aqui foi o primeiro. Você foi o primeiro. Bom, vocês verem, a ação foi até gravada, tá? E, bom, qual que é o ponto disso daqui? Ele está dizendo que foram bandidos do Comando Vermelho. Vocês sabem da ligação do Comando Vermelho com a esquerda brasileira, né? Então, existe muito essa ligação da bandidagem aqui no Rio de Janeiro, particularmente do Comando Vermelho, com a esquerda brasileira. É lógico, não estou dizendo aqui que eles sejam, todo esquerdista é bandido, nem que todo bandido é esquerdista, não estou dizendo isso, mas que existe uma ligação muito forte, existe a própria criação, o nome, Comando Vermelho, meu amigo. É isso aí mesmo. Foi da época que ficaram aprisionados, durante o período militar, né? Ficaram aprisionados lá no presídio da Ilha Grande, os manifestantes, o pessoal da esquerda, né? Os revolucionários esquerdistas, o pessoal que fazia aquele sequestro de embaixador, essas coisas todas aqui no Brasil, ficaram presos no presídio da Ilha Grande, junto com criminosos comuns. E aí surgiu esse papo, um grupo ensinando ao outro como fazer esses ataques, ensinando ideologia socialista, e daí que surgiu o Comando Vermelho. Então, não descarta isso, não. Por isso que eu falo, esse ataque dele poderia ser duas coisas. Poderia ser bandido querendo se vingar dele porque quer atirar em polícia e coisa e tal, o que não faz muito sentido porque, pensa bem, ele já não é mais policial, ele já não representa mais risco para essas pessoas. Ok, eu entendo, elas podem querer matar ele por vingança ou o que for, ele deve ter botado gente na cadeia desse pessoal, mas é um risco menor, ele não é mais um cara avisado. Mas tem uma outra coisa disso daí que é justamente a questão política. Ele é um cara influente, ele teve muitos votos na eleição para vereador aqui no Rio de Janeiro, ele é um cara que tem uma perspectiva de crescer politicamente muito grande, e daí você tem também essa possibilidade. Veja, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é também onde estava Marielle Franco. Exatamente, dá para ver que não é um lugar muito pacífico. É o que eu falo para vocês, governo não tem jeito, meu amigo. No momento que você cria uma estrutura baseada no uso da força, fatalmente isso descamba para o uso da força direto. As brigas começam a ser meramente por uso de força. E é o que a gente está vendo. É lógico, eu não estou comparando isso aqui com o que aconteceu com a Marielle Franco. A Marielle Franco chegou a ser morta no atentado dela, mas não há dúvida que o tipo de força política que move-se no submundo ali da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, não tem essa não, meu amigo. O pessoal ali é briga, ele é pelo poder, é briga bruta mesmo. O que mais tem é um querendo matar o outro nessa história. O Gabriel, felizmente, não morreu nessa história aí, mas você vê que realmente isso foi um ataque significativo. E de novo, o fato de ter sido bandido do Comando Vermelho não exclui motivação política de forma alguma. Porque, na verdade, é isso daí mesmo. A motivação política está na origem do Comando Vermelho. O Comando Vermelho surgiu de uma proposta de socialismo junto com a bandidagem aqui do Rio de Janeiro. Por isso o nome Comando Vermelho. Então é isso daí. O Gabriel está bem, não teve problema nenhum. Infelizmente, ninguém ficou ferido. Foi só o carro que teve tiros de raspão aqui. Agora, é sempre muito curioso. Você vê a imprensa brasileira, como ela repercute a coisa. Você vê que a imprensa está do lado da esquerda. Está do lado do Comando Vermelho. Gabriel Monteiro diz ter sofrido atentado em bairro da Zona Norte do Rio. Repara, ele mostrando aqui já o carro com tiro. Não, ele disse que sofreu atentado. Imagina alguém falando da Marielle nesse tom. Não, a Marielle dizem que ela morreu num atentado. Não sei o que lá. Imagina a repercussão desse tipo de coisa. É claro, uma coisa que eu falo para vocês. Toma cuidado se você está planejando carreira política entrar para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O papo ali é pesado, meu amigo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras. Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.